Oi pessoal, sou Samara Quirino e hoje a gente veio conhecer o Lar Torres de Melos. Bora lá? Pessoal, a gente chegou bem na hora que está acontecendo uma ação ali na sala de jogos. Bora lá ver como é que está aqui. A CIDADE NO BRASIL Oi pessoal, a gente está aqui com o seu L e dona Nazaré. Eles vão falar um pouco para a gente como é estar aqui. Aqui do Lar é muito bom a gente estar aqui. Eu já fui morador de rua, mas eu sei o que é dormir nas calçadas. E aqui eu estou numa casa. Estou muito bem atendido. As enfermeiras, médicos, cuidadores estão sempre ao nosso lado ajudando, fazendo com que a gente se sinta em casa. Eu gosto muito daqui, muito bem aqui, graças a Deus. Eu gosto muito da gente que trabalha aqui. Estou muito bem, muito feliz aqui. Um canto certo para mim. Eu gosto de canção na fé que você tem aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito doあの dia. Eu gosto da gente. Eu gosto demais. Eu gosto muito do vídeo.